Pra que chorar, pra que se lamentar? A luta passou a hora de cantar, levanta suas mãos e comece a adorar A luta passou a hora de cantar, levanta suas mãos e comece a adorar Glória, glória, glória a Jeová, glória, glória, vamos dar glória sem parar Glória, glória, glória a Jeová, glória, glória, vamos dar glória sem cessar Na casa de Deus todos dizem glória, na casa de Deus recebemos vitória Na casa de Deus tem saúde e vigor, na casa de Deus tem paz e amor Pra que chorar, pra que se lamentar? Se Jesus está contigo, pra que sofrer, pra que desanar? Se tem Deus como teu amigo, pra que chorar, pra que se lamentar? Se Jesus está contigo, pra que sofrer, pra que desanar? Se tem Deus como teu amigo A luta passou a hora de cantar, levanta suas mãos e comece a adorar A luta passou a hora de cantar, levanta suas mãos e comece a adorar Glória, glória, glória a Jeová, glória, glória, vamos dar glória sem parar Glória, 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 glória A CIDADE NO BRASIL